Eu sou a jovem que está a ser ameaçada, eu sou a jovem que está a ser humilhada na situação do repórter da nação. Eu, não fui eu que peguei e publiquei esse áudio, nem as fotos. Muito longe de mim, já tinha que fazer. Se fosse para isso, já faria isso há muito tempo. O meu telefone tem gravador. Quando ligam para mim, grava as conversas. Então, eu não fiz isso porque estou com inveja, porque ele não me quis. É mentira. Eu, quando recebi o Virgílio Fula, viveu comigo na minha casa, na casa da minha mãe, lá no Golfo. É lá na casa da minha mãe onde eu fiquei grávida. Fiquei grávida, depois de seis meses ela abandonou-me. Deixou-me, perdi a bebê, sofri, podia morrer na maternidade e a bebê veio viva. Mas, como disseram que ela estava com pouco peso, foi amarrada no saco. A minha filha morreu sem conseguir respirar e até cagou-se. Ele, depois de um mês, ele volta. Ele volta. Isso aconteceu em novembro. Aconteceu em outubro. Novembro é que ele volta. Pediu para fazer apresentação e tudo mais, bababá, tudo, tudo. Nós aceitamos. Assim que nós aceitamos, fomos ficando. Ele fazia sempre aquele jogo de ida e volta, ida e volta. Para uma pessoa que é estressada e possessiva, como ele está legal para querer limpar o nome dele. Não poderia. Ele não podia estar voltando com esta pessoa. E nunca poderia estar pedindo um monte de perdão. O Virgílio estava sem imagens. O Virgílio não tinha o brilho que depois ganhou. Eu não estou com o Virgílio. Há um ano, é mentira isso. Depois de sair da casa da minha mãe, fomos para a samba. Numa casa que ficamos seis meses. Eu nunca agarrei o Virgílio na rua. Nunca sequer abri a porta de carro nenhum para poder saltar. A minha família vai ver tudo isso. Vão responder que tudo o que o senhor Virgílio está alegando. Até se fosse você, Virgílio, nem fazia mais isso. Porque você vai acabando perdendo. Eu vou mesmo me defender porque você já me fez muito mal. Mudamos de onde nós estávamos há seis meses. Viemos para aqui, na via principal da samba. É aqui onde ele pagou a casa e nós estávamos juntos. Mas eu comecei a notar que ele já estava a se comportar mal. E eu sou um tipo de pessoa que não sou de estar a gritar, me espernear. Ele fazia as suas coisas, chegava tarde, dormia fora e tudo mais. Eu nunca peguei e fiz escândalo nenhum para ele. Quando ele vem, eu lhe pergunto se até quando ele vai mentir. É quando ele pega, se exalta, pega as coisas dele, tira fora e vai. Afinal de contas, ele arrendou aqui numa hospedaria, numa pensão aqui na Sunset. Onde ele está aqui, bem ao pé de casa. É aqui onde ele vem com a moça. E aqui na samba, todo mundo me conhece. Eu cresci aqui na samba e todo mundo sabe que o Virgílio, o Fula, é meu marido. Eu, se fui ter com ele, onde ele estava, é porque ele estava a mandar mensagem, a me pedir perdão, a pedir que queria voltar para casa, não estava com medo. E estão aí todas as mensagens. E eu peguei e perdoei. Assim que eu perdoei, não quero dizer que vamos voltar, disse, me prova. E aí, ainda estava a simular que tem alguém que me quer e tudo mais. Então, vou estar com raiva do relacionamento do Virgílio. Estaria a ligar para ele, estaria a mandar mensagens para ele. E eu não faço isso. Sempre que ele pega, vai embora. Eu não faço nada. Eu não ligo, não mando mensagens. Se o Virgílio está fazendo isso, amanhã a máscara vai cair novamente. Meu querido, tu falas mal de todas as mulheres. Tu não tens noção do que você faz. Hoje eu não presto. Hoje eu sou escandalosa. Eu, até grupos de inventos, eu criei para ti. Sou para a solidária, criei para ti. Réveillon, criei para ti por causa do teu nome. Hoje tu és tão ingrato assim, de me sujar e dizer que eu... Para a solidância do teu nome. Ele pulara. Obrigado.